Olá, muito boa tarde. Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A semana começou complicada para as ações ordinárias da OGX. Os papéis caem cerca de 15% nesta segunda-feira, em repercussão do relatório divulgado na sexta. A OGX divulgou após o fechamento do pregão de sexta-feira seus volumes de recursos líquidos nos blocos das bacias de Campos, Parnaíba e Colômbia. De acordo com o levantamento de uma consultoria independente, somando também as estimativas feitas anteriormente para as bacias de Santos, Espírito Santo e Pará-Maranhão, a empresa passa a ter um portfólio de recursos líquidos de 10,8 bilhões de barris de óleo equivalente, um aumento de 59% em relação aos 6,8 bilhões de barris estimados em 2009. Segundo o relatório do Santander, os números divulgados são modestos demais e não levam em consideração os poços perfurados entre dezembro de 2010 e março de 2011 na Bacia de Campos. Os analistas Cristian Aldi e Vicente Falanga Neto rebaixaram a recomendação para as ações ordinárias da OGX. De compra, cai para manutenção. Preço-alvo das ações ordinárias levou um verdadeiro tombo. Caiu de R$ 33,00 para R$ 25,00 para dezembro de 2011. Mesmo assim, um potencial de valorização de 27%. Ainda falando em OGX, falta pouco para as ações da empresa estarem listadas na Bolsa de Londres. De acordo com o Eike Batista, o processo de listagem está bem próximo de ser concluído e deve demorar no máximo três meses. E mudando de assunto, a CPFL Energia disse que está mantendo negociações com a produtora brasileira de energia renovável Ersa. O anúncio acontece dias depois da compra de um conjunto de parques eólicos no Brasil, por R$ 1,5 bilhão. Em breve, comunicado ao mercado, acompanhe e informa que até agora nada está definido nesta recente negociação. E mais uma vez, o mercado financeiro elevou as projeções para a inflação oficial neste ano. De 6,26 para 6,29%. Patamar que vai se aproximando do teto da meta de inflação, que é de 6,50%. São 18 altas nas estimativas de preços nas últimas 19 semanas. Isso acaba pressionando o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que na próxima quarta-feira define a nova taxa básica de juros. A Selic está atualmente em 11,75% ao ano. A projeção dos economistas é de mais uma alta, de 0,5 ponto percentual, com a Selic ficando em 12,25% até o final do ano. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com. Eu volto logo mais na segunda edição.